Venha de vida, mais difícil de comer, se topar com um gafo, valeu ninguém Cabelo de magasso a gafo, bagulho de pé no seu solotinho Que definiu, cabe quanto magasso a pular Meu cabelo pode ser zoado, isso pode já ser verdade Se ganhar de minha teoria, quero ver a realidade Se eu mostrar em prática, se você não entende, isso daqui é força e não é tática Isso é força didática, de uma dialética Se você não entende, nessa nós criados Só que não sabe a matemática, não sabe contar, não sabe fazer pistola e não sabe a tática Aí, se liga que eu tenho resposta, se você me atacar eu chego com a contra-poposta Ah, não, nessa você não chega com a contra-poposta, você chega, bate de frente, volta de porta Então se liga que você tem o ataque, só é força, dá licença de seu F, nunca foi verdade, é lorosa Para o Gil F, fique kamikaze, você que vai de costa, porque tu fortalece mais que a Aziz Não, nessa eu vou falando, minha mente não é demente, eu não vou de costa, mas o guia sempre vai na frente Então se liga que você não entende mente, mas nessa fita aqui não vim só fazer sorrisas É o Gil chega, pistai sem defeito, de frente, ou de costa, ou de corpo, de qualquer jeito Se liga bem na fita, analisa minha rima, cê queria me comer, eu acabei comendo sua mina Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Nessa eu vou falando, ela disse, eu tinha tão autista, mas o pão lá nem consigo encontra a vagina Ai, eu mandei pra ela, eu sou infeliz, de certo ele, nem sabia o que é clitoris Aí, batalha no tanque, não aceita vacilão, Lilith comeu? Não Não, 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 não É o dia que sente, representa a reação na sua Me desculpa, a realidade tem o que falar, ela falou que não foi, tinha pedido para me explanar Ai, eu pedi um pra quê, pro vacilão, se liga, mas olha, você tá com a arma, ela no chão Ai, pediu para me explanar nessa rima, pediu para me explanar que a Lili tem corrimento na vagina Ai, eu sou infeliz, né, eu sou infeliz, né, eu sou infeliz, né, eu sou infeliz Não, a Lili não tem escorrimento na vagina, mas ela gostou tão gostoso, falou, mete a língua Então, você vai morrer, quem não sabe, não tem nada, é, vai ser morrer Ai, Lili, você tá de bobeira, cê não tem corrimento na vagina, na vagina é cachoeira É, 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 é Batalha de alto nível, né? Realmente. Cada um com suas ideologias, respeitando em cima de tudo. Mas eu vejo que é uma batalha foda e só pode sair o campeão desta batalha aqui. Eldinho e Nini. Nini e Eldinho. Barulho, quem gostou da rima do freestyle do MC? Eldinho! Valeu, quem preferiu a rima do freestyle da MC? Nini! MC! Nini! Terceiro! 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 Não deu. Vocês sabem que não deu. Caralho, que é o bagulho daqui? Vou falar o que passou. Caralho, filho, não. Vai fazer o terceiro, não. Barulho, quem quer ver o terceiro round? 4 minutos e meio. Tem o terceiro. Porra, graças a Deus. E aí, ae. Ei! Me responde só uma pergunta, Lili. Por que que seu cabelo ta igualzinho com a gente de abacaxi Meu cabelão, meu parceiro, cê sabe que é o chico, chega do som, é guerreiro Meu cabelo é tão insano que na real te incomoda, tá igual abacaxi Porque os dois são foda, em ti você não entende poetas no top Meu cabelo é afro, vai tá junto, passa isso um pouco Afro, afro, descendente, cê guarda de Pelé e dá pra ele que é sem grande Pra voar de Pelé, meu parceiro, eu sou sujeito homem E ao seguir o seu sonho, eu ia dar pra Johnny Oh, sai daí, eu sou mulher, disciplina, eu não gosto de Pelé, já disse, prefiro sua mina E olha aí, essa cê faz um pouco, eu fiz o que eu quero, fez dela gostar gostoso Aí, confere com a mão, parceiro, a rima aqui, confere Aí, cê pega nem ela, ela não te prefere Aí, parceiro, tranquilão, meu parceiro, eu falo pra tu, uma mulher até as ondas super Porra, porra, olha esse ato, o moleque é o Dinho, eu sou mais um corno conformado E nessa, eu tô falando, eu espalhei nessa batalha, tem nem ainda, sabe o que quer dar a cara, sabe? Para, meu mano, eu rio seco na trilha, nem vou esplanar aqui, eu já comi toda a família sua Barulho é diferente, a rima continua, só porque você é a puta que só dá na rua Oh, não, não, olha, ó, 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 ó Primeiro, você não pegou ninguém da minha família, pois lá não tem tendência a nós gostar de autista E segundo, você é muito feio, então cuidado nessa, eu não cuido da vida do alheio Faz barulho aí, quem na cabeça não tem piolho, que já viu Lili na frente lá do tamoio Se liga nessa fita A última rima é nenhuma, não, porra Desconsidere a última rima do MC Aldinho Lili, é o Dinho, é o Dinho, é o Dinho Barulho, quem no terceiro rodo preferiu a rima do Cristalho, é o MC Aldinho Barulho, quem no terceiro rodo preferiu a rima do Cristalho, é o MC Lili Levanta a mão e barulho, é o MC Lili Levanta a mão e barulho, é o MC Aldinho Levanta a mão e barulho Boa! Amém!